E aí pessoal, eu tô de volta aí pra um vídeo muito polêmico, todo mundo só fala disso, o famigerado Handicap, que sim, se provou real e um hacker aí conseguiu desvendar o código do jogo onde está colocado o Handicap. Eu vou deixar o link pra vocês conferirem certinho, vocês podem ler passo a passo aonde que está o Handicap segundo esse hacker aí. A EA Sports não se pronunciou sobre essa vergonha, literalmente essa vergonha aí de manipulação dos jogos. Eu vou dar aqui minha opinião e algumas aí, entre aspas, táticas pra fugir deste Handicap. Então, falando aí sobre o Handicap, eu já postei um vídeo aí falando que sim, o funcionário da EA já tinha confirmado, agora esse hacker aí conseguiu abrir o código do jogo e viu algumas brechas aí que dão a entender que existe o Handicap, onde a EA coloca o Handicap e ela tá um pouco certa em colocar essas coisas, mas em termos de videogame, totalmente errada. Vocês podem ver aí que em alguns momentos do jogo tende a ficar mais difícil de você fazer gol, aumenta a dificuldade de tu fazer gol. Por quê? Porque a EA quer uma partida equilibrada, ela quer um jogo onde, sabe, se tu for muito bom, tu vai fazer no máximo uns 4x0. 7, 8, não vai fazer, esquece. E se o cara for... e o cara ainda, ele tem a chance de te fazer gols sendo ruim. A bola tem mais chance, né, de entrar porque, por exemplo, como diz ali, a sua chance de fazer gol diminui, enquanto a chance do adversário continua a mesma. Não importa se o teu zagueiro é o company ou é um zagueiro bronze, não importa se o goleiro é o lohi ou é um goleiro lixo, entendeu? Por isso que muitas vezes, muitas pessoas reclamam que os seus times muito bons não conseguem jogar bem e desempenhar um bom papel contra times medianos. Na verdade, é o handicap interagindo aí com você, é o handicap, na verdade, agindo na sua gameplay. Uma, sem vergonha, esse, né, desgraçada da EA Sports. Então, é... eu não sei se é realmente verdade ou não, eu acredito bastante porque eu jogo muito FIFA, né, eu joguei muito, eu dei uma parada, mas enfim, eu joguei muito FIFA. Tenho mais aí de 500 partidas e posso aí atestar que sim, existe manipulação. E segundo esse hacker aí, então, ele conseguiu exibir o código fonte aí do FIFA, mostrar todas as trapaças, né, entre aspas, pra deixar o jogo equilibrado. Tem um momento que a gente sabe, mas agora o ideal é fugir disso, a gente sabe que tem que fugir desse handicap. E muitas pessoas falam em fazer time bronze, em fazer time prata, nada disso, pessoal. O handicap, ele favorece o cara que é pior, o FIFA, ele favorece o cara que é pior, ele dá uma chance pro cara que é pior. Isso não significa que o cara que é pior vai vencer, certo? E como tu pode fugir desse tipo de, entre aspas, armadilha? Primeira coisa, depois que tu fizer um gol, não se retranca, não fica com todo mundo atrás, por quê? Porque isso chama o adversário, certo? Vai tá, a chance dele fazer gol vai continuar mesmo e a tua vai dificultar. Então dificilmente tu vai fazer mais gols nele de contra-ataque, então não se retranque com todo mundo. Pode colocar no defensivo, beleza, mas não se retranque. Segunda coisa, cabeça fria pra tentar melhor jogada. Não fica tentando chutes de longe, não fica tentando jogadas dribles nada a ver, sabe, jogadas despretensiosas. Não tente isso, certo? Por causa que o jogo vai dificultar a sua chance de fazer gol. Então um jogador que chuta muito bem de longe vai ser difícil dele conseguir fazer um long shot bonito e entrar na gaveta. Enfim, vai ser difícil do seu time conseguir ampliar o placar. Então não tente coisas, entre aspas, insanas, firulinhas. Seja mais crítico na cara do gol, certo? E quanto a defesa e ataque, eu já fiz dois tutoriais sobre isso, já estão passando aí pra vocês no final desse vídeo, certo? Vão estar passando os dois tutoriais sobre ataque e defesa, vocês podem clicar no final do vídeo. E o principal, paciência. Eu acredito que sim, que isso seja verdade, que isso existe, que é manipulação, que entre aspas, é bom pra deixar... Entre aspas, não. Que por um lado é bom pra deixar o jogo equilibrado, mas que muitas vezes prejudica os jogos parelhos. Os jogos onde os dois adversários são muito bons ou os dois adversários têm a mesma equivalência. Acontece que as falhas do jogo acabam interferindo pra um lado e o resultado acaba sendo um pouco injusto. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo de hoje pra mais conteúdo de PES e FIFA 17. Se inscreve aí, tamo junto. Tchau, tchau.